Eu entrei e peguei um negócio que não era pra eu comprar, mas eu comprasse. Vai comprar, já? E o Jônica tinha recém me ligado e pedindo uma bomba dessa aqui. E tá R$66,00. Não, não é assim, muito caro. Não. Eu vi e falei, eu achei que fosse 6 pila, mas R$66,00. Eu também achei que era no máximo de R$16,00. Pelo amor de Deus. Mas a gente ainda tem esse aí. Tá bem amarelo. Eu acabei de comer, mas não tá preto? Não, tá amarelo. Amarelo que foi, cara. Tá, não pode gravar aqui dentro. Vamos lá, vamos escondido. Eu vou, eu vou deixar um negócio bem diferente. Pro lado junto. Mais uma trilagem. Nossa, eu já tô imaginando. Meu Deus. Aquela de lacinho ali. E daí ele vai saber que é trilagem. Tipo, tem que ser um negócio tipo isso aqui, ó. Nossa, assim, ó. Cacinha de véia. Tipo isso aqui, ó. É isso aqui que fica bem apertadinho, entendeu? Isso aqui vai comprimir aqui em cima. E daí ele não vai achar. Calcinha a vácuo. Isso aqui é GG. Tinha que pegar uma P. Segura o meu triturador de alimentos. Triturador de alimentos. Tinha que pegar uma P ou PP, sei lá. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Não, mas não vou levar rosa ainda. Não, tem que ser vermelha, preta. Branca. Branca, cor da pele. Aí, essa aí, cor de pele. P. Essa aí mesmo. Não, mas aqui vai ficar muito apertado. Não, tem que ser P. Confia na calma. Depois eu uso, né? Pô. Quem que vai usar calcinha de véia? Pelo menos, não. Isso aqui é pra segurar a barriga, pô. Aqui, ó. M branquinha. Não, tem que ser P. M branquinha. Nossa, mas esse M parece um PP. Pois é. É como se ele veio te fazer. Não, mas o PP não vai nem passar nas pernas dele. Não é PP, é P só. Tá, mas no vídeo eu vou fazer ele enfiar na perna, entendeu? Ah, tá. Não tem que caber, tem que ser uma G. Não, G não, M. M cabe. Não, vai caber. M cabe. Mas escuta o que eu tô te falando. Cabe. Cabe, isso aqui é elástica, cara. Ele vai dizer mais essa porra que eu disse. Não vai dizer, não vai saber. Eu queria a cor da pele ou preta. Pega uma M, cara. Mas é muito grande. O P não vai passar nas pernas. M, M. Pega uma M. Não, 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 não. Claro que M passa, cara. O Jonathan é gordinho, mas não é dois. M, não, não, não. M, não, não vai caber em mim, tô te falando. Tuas pernas mais grossas, cadê ele? G, mas você tem rosa e vermelha. Vou levar vermelho, então. Pega uma M, cara. Deixa de ser teimosa aí, ó. Essa M branca aí, ó. Ela tem que ficar bem apertada. Ó, claro que passa. Olha aí o tamanho dos gás que faz. Ó, claro que passa. Passa, cabe ele aqui dentro. Será? Claro que cabe ele aí dentro, cara. Olha isso. Eu acho que aqui não vai caber. Cabe ele aí dentro. É muito apertado. Claro que não. Então vai essa aí. Vai essa aí mesmo. É pau. Ele vai ficar doido. Vai. Isso aqui é o modo que você tem que usar a partir de agora pra segurar, pra comprimir. Eu acho que ele vai. Não. Mas ele usaria. O pior é que você vai fazer uma trollagem atrás da outra. Por quê? Ele vai desconfiar que você tem uma trollagem. Ah, é verdade. Também acho que vai. Danado. Eu devia respirar um pouco depois da outra. Vamos embora? Não. Eu vou entrar pra comprar uma coisa e sai contra a cola, né? Pois é, né? Não para? Gente, eu sou a mulher mais barata da vida. Aham. Sei. Por quê? Eu preciso de umas roupinhas, né? A mulher sempre tá avisando. Aí, ó. Cara, eu adoro esse pão juntinho que você já me tira aqui no meu canal. Nossa, rosa ainda. Rosa. Eu comprei o preto e o laranja. Agora eu comprei o rosa. É 18 reais, porque eu pareço. É muito baratinho. Por que tu não compra uma girafa daquela ali? Minha confortável. Eu não vou comprar uma girafa. Olha os vestidões ali também. Coisa mais feia. E é confortável. Então, tipo, eu comprei a trollagem do Jonathan e já caçam dinheiro. Vai ser 40 reais. Não põe um tintinho, vocês vão me ver me quinto. 40 reais. 40 reais. Só que a ordem dos vídeos vai sair... Bem aleatória. É normal, né, gente? Canal aleatório. Por que isso? Porque eu vou ter que primeiro terminar um vídeo, pra depois terminar o outro vídeo. Entendeu? Primeiro eu vou terminar o segundo vídeo, pra depois terminar o primeiro. Vocês entenderam? É verdade. Que é o primeiro eu vou ter que trollar ele com a calcinha no lugar do rolê que ele vai ter que usar. Do porta N. Pra depois falar do valor do exame. Porque se eu fizer o contrário, ele vai trocar mais uma trollagem. Entenderam, gente? Então, eu inverti as bolas. Igual ele. Mas no final das contas, vocês vão entender o rolê e vai dar tudo certo. E os dois vídeos vão ficar bons. Quero deixar ele do carro. Fez igual ele. Quero deixar ele do carro. Ih, perdeu. Bora. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Mas eu vou contar no outro vídeo que eu vou fazer. Abre o carro, mulher. Pô, calma. Nossa, essa energética já deve estar quente. Nossa, já estragou, já. Uma dor nozinho. Tá louco. Não vai tu me ter doença agora. Nossa, eu hoje tô com dor nas costas, que é dor nozinho, assim, que eu sei que é... E dor aqui no peito, ó. Ui, sai. Ah, dor no peito. Tá cancelado, ainda não me pedindo. Chega de Urukubá, porque tu tá pisando nas comidas aí. Não tô não, meu pé tá do lado, besta. Agora eu vou aonde? No cu do carro. Vamos pra casa esperar um janto, né? Nossa, é verdade. Fazer o que, né? Não, tem que gravar o meu dois vídeos. Então vamos... Vou gravar o meu dois vídeos. Vamos dar um rolê. Não, vou gravar o meu dois vídeos. Não sei o que, mas eu vou gravar. Já volto. Encontra no terceiro vídeo. Estamos em casa. Glória a Deus, aleluia, né? Só que eu vou fazer o seguinte. Esse... O primeiro, eu vou terminar o segundo vídeo. Que vídeo que é esse? Esse é o quinto? Esse é o vídeo dois. Ah, tá. Aí depois eu termino o vídeo um, entendeu? Tem que ser o contrário. A galera do canal entendeu. Claro, né? Que tu tá postando... A galera do canal é falando... Eu que tô todo bugado aqui, gente. É. Sem manhã andar. Mas calma. A minha logística tá começando a funcionar. Uma hora eu vou entrar... É só o começo. Ui, eu vou carinho. Tá uma bagunça. Amor. Eu não vou conseguir dar conta. Quatro vídeos. Tá muito trampo. Dá um nó no cérebro. E aí eu não consigo me organizar, tipo, nas ideias, assim, sabe? Que daí eu tava na metade de um vídeo e eu pensei, cara, dá pra fazer dois. Aí eu comecei o outro. Deutal, mas o segundo eu tenho que terminar primeiro e depois eu tenho que fazer o final do... 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 Não pode nem se levantar da cama, ó. Olha o tamanho do pinguinzinho, amor. Tamanho do pinguinzinho. Tamanho do pinguinzinho. É só pra te alegrar um pouquinho. Ah, comprou um negócio que eu precisava. Então, esse é o outro... Meu Deus, como as calcinhas aqui em cima. Jesus, amor. A gente tá curtindo, hein? Não vai ser da cara. Agora tu joga a calcinha pra ficar com o lado e vai... Meu Deus. Corta, editor. Tu que joga as coisas aí, tá louco? Ó, eu acho que você não vai usar. É, porque... Foda. Ah, não sei. Eu falei que o janto tá ocupado. Agora não pode. Pusado, esse cara da minha vida aqui em cima. Foi meio carinho. Na verdade, não foi caro. Foi barato. Foi mais ou menos. É. Mas, assim, ó. Eu acho que você vai... Você não vai usar. Você não vai usar. Mas, enfim, é isso aqui, ó. Que o médico mandou pra menina pôr. Uma calcinha. Não é uma calcinha. Não é. É tipo um... É. Ele é tipo o vácuo, assim. Ela aperta igual o vácuo. Cara, eu não vou... Você vai ter que pôr. Bota por cima desse aí pra ver se calma. Vai te espremer pra caramba. Eu faço cabaninha. Vai espremer tudo. É, esse aí foi barato. Cara, vai ser o exame. Depois a gente faz um outro. Depois a gente conversa sobre o exame. Esse é outro vídeo. Esse é outro vídeo. Esse é outro vídeo. Relaxa. Eu não vou pagar porra nenhuma. Relaxa, relaxa. É outro vídeo. Eu não pago todo mês. Vai. Concentra. Concentra não. Pagar planos de saúde. Concentra não importa. Concentra não é importante que você me enragar na dor. É. Nossa, que mossa. Dá pra mostrar? É confortável? É confortável? É confortável. É confortável. É confortável. É confortável. É confortável. Nossa, meu amor. Ó, não vou mostrar, meu. De cueca. Vou mostrar nem eu apareço no vídeo. Ah, nada a ver. Você me aparece de cueca no teu zinho. No meu zinho também, sabe? Claro, pô. Nossa, editor, acha um vídeo dele só de cueca que tem milhões no canal dele. Tem, vou achar, vou achar. Milhões. Nossa, mas esse aqui não é cueca, isso aqui é uma calcinha. Não é. É pra ficar apertada. Vai mostrar. Você vai ter que usar esse aí? Um enxame ali. Um enxame, vai ver. Um enxame. Esse aqui não tem um volume, esse já vai ficar de caralho. Ah, eu nunca vi que ele tava. Não. É melhor não mostrar. Você vai usar assim? Como é que eu fiz? Vê se ajuda. Dá uma ligada. Não ajuda em nada, meu. Acho que não ajuda em nada. Contamos? Eu acho que melhor contemos. Contamos isso aqui? Vai ser brincadeira, né? Não, é isso aí. A intenção é só você fazer. Isso aí é uma calcinha. Calcinha. Imagina ele ficar uma calcinha. Deu certo, mamília. Consegui fazer ele mexer a calcinha. Calcinha de véia. Calcinha de véia. É, imaginei. Deu certo, mamília. Consegui fazer ele mexer a calcinha. Pelo menos é branquinha, ó. Dá pra tu usar. Dá pra tu usar, cara. Segura a barriga. É, pô. Segura as boas. É isso aqui, na verdade. Você tem que usar o saco que foi meio carinho. É, isso aí foi caro. Quanto? Quatro, duzentos pilos. É. Mas é o que a médica lá, a mulher que eu conversei lá no hospital lá, quando eu fui marcar o teu exame. Falou que é pra você usar. E a menina da loja lá falou que é a melhor coisa que você vai fazer até o dia de você fazer esse dia. Tinha uns outros lá, mas não era tão pá. E até o dia de você fazer o exame. E isso aqui vai te ajudar no inchaço, na dor. É a melhor coisa que tem. É. É tipo uma cueca que não é uma cueca. É tipo uma cueca que não é uma cueca. Você vai vestir assim, ó. Botar as pernas ali. Esse negocinho aqui é pra fora. Vai vestir assim. Aí vai botar a outra perna. Aí você aqui vai pressionar, entendeu? Pressiona bem no lugar onde tá pá. Vem onde tá bugado. E daí você vai... Ah, não vou adiantar no rabo. Não precisa usar nada. Precisa usar calça larga. Tá pensando que você não vai adiantar nada. Vai. Vai. Eu acho que vai adiantar pra caralho. Que aperta, bota pra dentro e de volta. Vai ficar bem atuando na bunda, mas é normal. E aqui vai ficar bem apertado. Você tem que apertar bem, ó. É. Tá bom. Porque isso aqui vai te ajudar até na dor. Vai te aliviar a dor. Vai te aliviar a dor. Vai te aliviar até a dor. Porque daí não... Mas eu vou... Comprime pra que essa tripinha aqui assim, na perfora, que é um pedaço do intestino. Pra que ele não saia mais. Ele vai se manter ali. Tipo, não vai ter como ele sair, entendeu? Tá fazendo compressão e tá segurando. E daí essa dormência que você tem, é exatamente por isso. Porque tá pra fora teu intestino. Teu intestino tá pra fora. É, tá pra fora da tua barriga. Tá indo pra tua virilha. E aí, ele não pode descer. Ele não pode descer. Porque se descer ele vai pro ovo. Aí você perde os ovinhos. Aí você não ganha de dor. Aí perde os dois. Você corre pro hospital e é 24 horas. Perde os dois. Perde os dois. Tem 24 horas pra não perder os dois. É isso que você não pode fazer esforço físico e levantar peso de forma nenhuma até o dia de cirurgia. É, porque se descer mais pra baixo, perdeu as bolicas. Vai dar B.O.? É, coisa séria. É coisa séria, sim. É, realmente coisa séria. Mas, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui, não era bom botar pra esquentar ou pra gelar? Não. Assim mesmo? Não tem como botar pra gelar e esquentar. Ah, não sei. Não, isso aqui é só pra fazer compressão. Só pra segurar, tá, pode crer. Só pra comprimir mesmo pra não sair mais pra fora, entendeu? Então é isso aí. É isso aí, amor. Infelizmente, você vai ter que usar. Deve ser um pouco desconfortável, mas é melhor do que você piorar. É. Me perder, né? É. Bem melhor. Mas dá tudo certo. Cara, gente, assustado. É, mas eu acho que isso aqui é melhor do que a calcinha, né? Com certeza. Ou quer usar calcinha? Família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, eu queria que ele tivesse ficado de pé pra vocês verem a calcinha. Ia ser engraçado. A intenção era essa, mas não deu. Ele chegou em casa e tá morrendo de dor. É, Jim. Então eu vou deixar ele quietinho, que hoje ele não levanta mais dessa cama. É. Só se eu precisar ir no banheiro. Tudo eu vou ter que descer e subir. É bom que eu já vou fazer exercício. Já vai pra academia. Já que faz um mês que não vai, né? E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber a notificação. E é nóis, valeu? Fui!